Oi, tudo bem com você? Hoje é um dia especial e eu vou te contar o porquê. Hoje é um dia especial. E por que esse dia é tão especial pra mim? Porque hoje é a minha última aparição aqui no Vecflix como uma Vecflixer. Eu estou saindo do Vecflix pra realizar projetos pessoais e eu acredito que esse canal merece muita atenção. E atenção essa que talvez eu não conseguisse dar caso eu ficasse. E eu sei que a galera que tá aí por trás vai continuar fazendo bonito e se empenhando muito pro canal continuar trazendo tanta novidade e tanta notícia boa. E fazendo aquele ativismo que a gente já conhece. Então, em contribuição ao Vecflix, eu vim aqui deixar uma receita maravilhosa pra vocês fazerem em casa. Pra mandar no lanchinho do filho de vocês da escola, pra vocês manterem congelado no congelador. E pra vocês descobrirem cada vez mais o quanto o veganismo é possível. Aprenda agora a preparar um maravilhoso nugget de feijão branco. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E depois dessa receita maravilhosa Eu queria dizer pra você que tá pensando em aderir ao veganismo Ou você que já aderiu há pouco tempo Ou você que acha isso impossível Considere o veganismo Você só vai descobrir o quão possível ele é A partir do momento que você começar a praticar E é claro que toda mudança começa no prato Foi assim comigo Foi assim com a maioria das pessoas E aos pouquinhos a gente vai fazendo o que pode O que consegue Por um mundo melhor Para um mundo mais justo Para os animais Para a gente E para todo mundo que mora aqui em cima deste planeta O futuro é vegano Obrigada VegFlix Obrigada a todo mundo que faz parte desse time Por esse um ano de aprendizados e ensinamentos Muito obrigada por ter estado aqui com todos vocês Um beijo e até a próxima Quem sabe né VegFlix! Universo Veg e um pro canal! Um beijo e um pro canal!